Bom, meus queridos aqui do canal, sejam todos bem-vindos ao canal Esmo Trabaque. TV Mundo Maior, no caso, deixou de transmitir na Banda C. TV Mundo Maior deixou de transmitir na Banda C. Beleza? Então, alguns canais, gente, realmente irão sair da Banda C futuramente. Até mesmo que a Banda C já está comprometida. A não ser que se você use, ou o canal que você está assistindo, ele passa, mude a frequência, aumente a frequência. Porque na 3.5 e 3.4 serão eliminados, serão pisados, né? Não terão espaço para 2. Se na sua área chegou o 5G, acabou. Você não vai ter mais condições de assistir uma TV com tranquilidade. Lembrando também, né, que quem é amante da Banda C, maravilha, né, gente? Não existe sistema melhor do que a Banda C. Eu sempre falo aqui. Saudade. Muitos terão saudade da Banda C. Você pode estar tranquilo disso aí. Tá bom? Antes, essa TV Mundo Maior aí, ela transmitia na Transponder 3923 horizontal. Sem sucesso. Quem está procurando por ela, quem é, quem gosta dela, quem curte, não tem como você estar utilizando esse sinal. Quando você faz essa transmissão aí na Banda C, na Transponder 3923, você tem o número do contato, né, da empresa e segundo informações da própria empresa, que na Banda KU, no caso, é somente na Banda KU agora que ela vai transmitir pela internet, né? E também pela área de cobertura terrestre, que é a antena digital. Beleza? Então, a TV Mundo Maior deixou de transmitir o sinal na Banda C, na Transponder que ela utilizava 3923 horizontal. Não está mais transmitindo nessa Transponder, beleza? Então, fica aí. Uma orientação, se acaso você estiver procurando por esse canal, se você gosta dele, gostava dele, assistia ele na Banda C. Fica aí a dica pra vocês e fique ligadinho, tá, gente? Porque, infelizmente, muitos dos canais vão sair da Banda C e vão ir pra Banda KU, realmente. Mas, eu sempre falo e sempre vou repetir, muitos de nós teremos saudades, saudades de estar utilizando aí o sistema Banda C, tá bom? Porque é um sistema sem comparação, né, gente? Não existe comparação entre ele e a Banda KU. A não ser que a Banda KU melhore, aumente, faça um pulink, dou link, né, com mais eficiência. Ou lança um, sei lá, algo com a tecnologia mais resistente à chuva, porque não tem jeito. Ah, mas a Banda C é uma coisa, a Banda KU é outra totalmente diferente, tá, gente? Então, a Banda KU, ela tem que copiar alguma tecnologia da Banda C pra manter aí a qualidade que a Banda C tem. Porque a Banda C não tinha qualidade de imagem, né? Realmente funcionava muito bem, tá, gente? Depende do aparelho, depende da qualidade do seu sinal, muito bem. Mas, em questão de chuva, Banda C é Banda C, tá? Fica aí a dica pra vocês aí, que o sinal era muito bom, gostava-se do sinal. Ainda mais quando criaram o aparelho da digital, né? Melhor ainda. Mas, dia de chuva, a Banda KU tem uma qualidade melhor, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas, dia de chuva, a Banda C bate de mil a zeros na Banda KU. Gente, muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Muito obrigado e show!